Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia. Vocês estão me escutando? Bom dia! Bom domingo a todos vocês. Como vai, gente? Tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. Como ele está bem? Graças a Deus. Estou indo trabalhar. Hoje é domingo, amanhã é feriado. Eu trabalho assim mesmo, porque comigo não tem dia ruim. Tenho que trabalhar, então vão comigo, gente. Vamos de lá. Sinto ainda, né? Que eu entro nove horas, são oito e quarenta. Mas eu vou ir andando, né? Devagarinho. Devagarinho, devagarinho eu chego lá. Hoje eu vou levar vocês num lugar muito legal, ok? Que é Abril Novo. Ontem o síndico foi lá, né? Para cumprimentar o povo lá do restaurante. Hoje eu vou lá mostrar para vocês um pouquinho. Tá bom, gente? Vamos trabalhar agora. Aí depois de tarde a gente vamos farrear. Mentira, farrear não. Eu não sou de farra, não. Vou mostrar para vocês o que fez lá. Mas eu acho que eu vou para a igreja primeiro, tá, gente? Eu não sei que hora feste. Vamos ver a tarde o que eu faço, ok? Eu estou bem pertinho. Já cheguei, já estou quase chegando no trabalho. Chega cedo hoje mesmo, não tem problema não. Chego e fico lá esperando. Estou trabalhando ali, ó. Eu fico esperando lá. Vou trocar, acho que mais carinho. Cheguei, agora eu vou trocar. Estou aqui sozinha, vou trocar de roupa. Tá bom? E... Vou ter que fechar aqui porque acho que tem partência ali. Eu tenho que me trocar, né? Não vou trocar quando o vestiário é aberto. Olha quantas coisas para fazer. Vou mostrar para vocês. Isso aqui tudo é cama, ó. Tudo isso aqui é partência, que foram embora. Que devo limpar toda essa. E essas daqui são são os que fermo, que vai continuar. Entendeu? E tem essa aqui. Ó, tudo. Tudo isso para fazer. Uma para me fazer domingo. Depois as pessoas... Tem pessoas aí no Brasil que fazem aí YouTube, né? Que são YouTube, né, gente? Que tem boa visualização, sabe? E está reclamando, está reclamando. Vai caçar um trabalho, gente. Está bom que o YouTube ajuda, mas a gente tem que ter nosso trabalho. Eu estou aqui na Itália, que eu não tenho medo de trabalhar. Estou sempre trabalhando. Espera aí, gente, que eu vou ter que tirar um dia de repor. Um dia só para ficar em casa e eu não vivo reclamando. Estou com muita vontade de ir no Brasil, gente. Ver minha família. Meu sobrinho está doente, está internado no hospital. Ai. As coisas são fáceis, né? Eu quero ir no Brasil, que eu quero fazer uns cursos lá, já. Eu quero voltar, eu quero parar com esse trabalho. que eu só tive que trabalhar de domingo a domingo. Se for de segunda a sexta, vai bem, de domingo a domingo. Domingo é demais. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, tá, gente? Então, vamos trabalhar, que é melhor. Esse beijão do... Olha só. Eu estou no segundo andar. Eles não deixam nada, tá vendo? Aí eu tenho que subir com escada para prender roupa de cama, porque manca tudo. Só tem toalha e enxugam a mão. O resto está faltando sabão, copo, tudo, tudo, tudo. aqui embaixo, pegar lençol, essas coisas, tá vendo? Para levar. Porque não tem cima. É dose para leão, gente. Os outros pensam que a minha vida é fácil, né, Itália? Isso aqui é tudo roupa de cama que já tiramos hoje. Tá vendo? Tudo roupa de cama. Então, gente, está chovendo, ó. Diferença com chuva. Eu acabei agora de trabalhar. Vou pegar o tranvias e vou para casa. São quatro... quatro e vinte. Trabalhei sem parar. Vocês viram quantas roupas que eu tirei... A gente tirou da cama? Aquilo ali era tudo roupa suja que a gente tirou hoje. Foi vinte camas, gente. Essa é a minha luta, meu trabalho. Enquanto isso, gente, aí não faz nada. Eu vejo no YouTube que não faz nada e só reclama da vida. Pensando... Tem ele lá e vê um tranvias lá longe. Tá vendo, gente? Olha quantas pessoas para pegar. Olha, a Firenze está cheia. Mesmo com chuva, as pessoas andam na chuva com criança. Não está nem aí. Está vindo aqui, ó. Queria sair, gente, com vocês, mas com essa chuva que parar, eu vou sair. Eu queria ir na Forteza que abriu para poder mostrar a vocês lá dentro como que é. Mas que não parar a chuva, como é que eu vou fazer? Porque lá é aberta. Ai, que chuva, que pioja. Gente, piove. Piove é chuva, gente. Saluda, amore. Uma chuva. E Firenze, pena. Pena. É porque eu não gravei o trem para vocês. Porque o trem peno, mas peno de gente. Cheio, cheio, gente. Desculpa falar pena. Cheio de gente. Cheio daqueles velhos que estão fazendo vacância, né? Que saíram de casa com essa chuva. A gente, para não ter... Para não gostar de ficar dentro de casa. E feliz, né? Ou eles são siciliano ou são... Ou são... Como é que se fala? Napolitano. Porque o jeito que louro jogava um com o outro, fermava cada fermata. O louro falava... Cada fermata que... Que fermava. Aí, louro... Eles falavam uma parolaja. Grupo de beck. Mas é. Mas agora eu estou indo para casa. Eu queria poder sair, gente. Mas como eu vou sair levar vocês para poder ver lá na... Na Forteza. Porque a Forteza é aberta. Com esse tempo não dá para ir. Então, minha amiga, agora, né? Me arrumei e ver. Não passei a piasta no cabelo, não. Está vendo como ele está atrás? Dá para ver direito. Dá assim, né? Passei, não, a piasta, não. Só dei uma penteadinha na frente. Porque eu passei piasta ontem de ontem. Ontem, não sei. Não me recordo. O que eu vou fazer? Botei minha piasta para esquentar ali. E talvez mais tarde que eu for sair com o meu marido, aí eu vou e passo, né? Por agora, eu não sei. Vou preparar alguma coisa para a janta. Olha aí na escuridão. Estou pensando em fazer alguma coisa. Estou pensando em fazer uma peperonada. Eu mandei meu marido comprar três pimentão. Ele comprou três pimentão. Só que até que ele não comprou verde. Ele comprou um amarelo, um vermelho, um verde, quase amarelo. Eu gosto das três cores. Que ele comprou esse aqui, ó. Amarelo. Só tem um verdezinho, tá vendo? Esse aqui. E um vermelho. Para mim fazer a peperonada. Peperonada com batata. Faço a peperonada com batata e uma carne... Ou faço o taquino ou faço carne rosa. Olha o bolo que eu fiz. Já está acabando, ó. Só tem esse pedacinho ali. Ele comprou nhoque. Esse nhoque é bom, gente. É uma delícia esse nhoque. Mas como eu não estou querendo comer pasta, eu vou fazer a peperonada. Entendeu? E é isso que eu vou fazer. Então já vou deixar o peperone já separado porque já são oito e quarenta e sete. Oito. Que oito, gente. Estou ficando louca, hein. Seis e quarenta e sete. Ainda é cedo. Vou começar a fazer a comida quando for sete. Sete e meia, mais ou menos. Porque peperonada é uma coisa que se faz rápido. Então, minha amiga, eu vou fazer uma janta simples hoje, né? Já fui trabalhar. Estou um pouco cansada, né? Tomei banho. Me marquei porque eu queria dar uma saída. Mas acabei não saindo. Não sei o que está dando para vocês me ver, gente. Espera aí. Assim. Ok. Acabei não saindo, né? E... Meu marido acabou de chegar agora na rua. Eu vou fazer a janta. Amanhã eu trabalho de novo, né? Eu trabalhei já hoje. Fiz hoje. Eu fiz dez camas. Eu mostrei para vocês aí no vídeo. Vocês viram aí o que eu já fiz hoje. Fiz dez camas. Acabei quatro horas da tarde. Cansada, gente. Muito cansada porque foi pesado hoje, hein. E vou fazer a janta. Mas é assim mesmo, né, gente? A gente tem uns de base aqui trabalhar. Não lamentar. Temos que agradecer a Deus que nós temos trabalho, né? E para fazer pepeiro ou nada eu faço assim, gente. Eu talho o pimentão todo em pedacinho. Tem gente que talha ele em rodelinha. Eu também talha em rodelinha. Não sei porque hoje eu errei. Mas eu talho em pedacinho assim. Mas tá bom. Vou cortar ele todo em pedacinho. Depois eu vou cortar a batata em rodela. E depois vou mostrar para vocês como que se faz. É uma delícia, gente. Eu nunca tinha comido no Brasil, não. Nunca tinha feito no Brasil. Acho que no Brasil a gente nem faz assim, né? O pimentão. O pimentão a gente usa na carne, no legume. Menos, para fazer ele assim, desse jeito. E como é que vocês passam do carnaval, gente? Deixa aí nos comentários. Me faz saber como vocês passam do carnaval. Eu não gosto de carnaval. Mesmo assim, eu queria ver a escola desfilar, mas nem vi, porque depois do acidente daquela menininha me deu muita tristeza de saber uma criança de 11 anos perder a vida, né? O carnaval não é culpa do carnaval, gente. Eu não estou falando isso, tá? Porque não é culpa do carnaval. Mas foi triste, foi triste, né? E muita violência. Eu vi que lá no Rio teve arrastão, né? Estão vendo no jornal. Porque aqui, como a gente tem a televisão brasileira, a gente vê todo o jornal. Eu vi que tinha um arrastão lá na marca de Satucaí. Ele não respeita mais, não. E tudo, gente, e tudo melhora, né? Tudo, ai, gente, é muito difícil para mim falar agora com o português, com o italiano junto, né? Tudo de menor, né? Mas por que de menor? Porque os bandidos botam os de menor, né? Porque sabem que os de menor vai preso, mas vai sair. Entendeu? Eu fico pensando onde está a mãe dessas crianças que não vê isso. Aí, por isso, gente, a gente que mora na comunidade, que mora em favela, está sempre sujo. Porque um faz, a gente paga. É como aqui na Itália. Aqui na Itália, que um estrangeiro faz uma coisa errada, todos nós pagam. Como nós mesmo brasileira aqui. Brasileira aqui tem algumas famas. Então, uma faz e nós levamos a culpa de tudo. Entendeu? E não é assim a vida. A gente não tem que levar a culpa das outras pessoas, né? meu marido está ali na sala com o gato ali, porque que ele vinha aqui e o gato vai vir também. O gato está com fome. meu marido quer vir aqui dar comida do gato. E ele vai subir aqui em cima do meu armário, gente. Vamos lá, vou deixar ele vir aqui dar comida do gato, tá bom? Vou parar o vídeo só um pouquinho e já volto. Vai, amor, vem. Aqui está o marido. O marido já deu comida para o gato. saluda, marido. Saluda o povo. Tchau, manceira. Agora eu vou fazer a janta, né? Agora eu posso ligar a câmera porque o gato já saiu de perto, né? Ah, eu não tenho o rosmarinho, amor. Ah, ele levava o rosmarinho. Vou fazer o rosmarinho, né? Vou fazer o... Não, 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 não. Vai prender. Vai lá. O marido vai prender o rosmarinho. O rosmarinho é alecrim, gente. Não vai falar alecrim no Brasil, né? Aqui se fala rosmarinho. Olha, eu casco... Eu casquei, estou cascando batatas demais. Vou cascar só essas cinco. São cinco batatas e corta ela em rodelinhas finas, gente. Tem que ser cortada em rodelas finas. É uma delícia, gente. Olha... Se vocês tiver... Encontrar o pimentão aí amarelo, eu gosto de fazer com ele todo colorido. Eu gosto de fazer amarelo, verde, que aí fica bem bonito, né? Vocês fazem aí, que vocês vão gostar. E vão amar. Meu marido mandou cascar em fio, porque ele gosta muito de batata. Isso aqui vai ser de contorno para o bife que eu vou fazer. Aí eu faço de contorno. Coisa boa, amor, né? Mas eu não senti só não. Senão eu disse que a estafa. Ok. Ok. Vai bem, né? E fica ali, né? Olhando para poder falar, porque eu estava falando com vocês, né, minhas amigas? Aí, minhas amigas, graças a Deus, estou tão feliz, sabe? O meu trabalho é cansativo, mas só de pensar que estou trabalhando, gente, eu estou feliz. Olha, eu sou um pouco triste, né? Mas olha quando eu voltei de impéria. Gente, como eu mudei. Lógico, gente, prendi o vírus, fiquei de cama, emagreci, cinco quilos. Estou me achando mais bonita, estou me achando mais, sabe quando você está se sentindo, se achando? Assim está eu. É assim que estou eu, se sentindo, se achando. Mas é porque eu estou bem, estou feliz. Gente, feliz é assim mesmo, né? Deixa eu fazer. Agora, quando ele for pegar o rosmarim, eu vou cascar um dente de alho, mas vai inteiro esse alho. Esse alho, vou botar dois. Dois dentinhos de alho e uma cebola e o óleo. Então, gente, vamos lá. Numa panela, vocês botam, ó, o óleo. Gente, para quem não come carne, né? Quem é vegano, não come carne, essas coisas, é ótimo, né? Boto o óleo, né? O azeite. Boto dois dentinhos de alho e boto o rosmarim, tá bom? Bota a água. Dois rosmarim, para fazer aroma. Não vou usar cebola, tá, gente? Porque eu esqueci que não se usa cebola. Então, deixo aqui. A batata já está ali, já preparada, já lavada na água, vê. A gente vai usar ela. Enquanto isso, deixamos o alho dourar. Aqui está os pimentão, ó, cortadinho, tá vendo? Vou ligar para poder não dar fundo. Dá para ver, né, então dá para ver bem direitinho a ideia. Só deixo dourar. Se chama peperonada, na Itália. No Brasil, como eu nunca comi, deve se chamar pimentãozada, sei lá. Não, no Brasil não comemos, né? Peperonada, é uma delícia. Eu gosto, eu principalmente, gosto muito de pimentão. Deixa dourar, tá, gente? Hum, hum. E metemos o pimentão. E tiramos o pimentão. Eu gosto sempre um pouquinho de tempero, né? Mas, se bota a sal. Eu, que fazia a maioria do nosso temperinho brasileiro, eu uso. bota um pouquinho de pimentão do reino. Vou tampar ele, vou deixar ele sujeirar. E aqui, não sei, não sei. Não, não vou tampar para essa panela, vou tapar assim, mas, não tenho essa. Essa vai ser uma sensação. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que a minha sogra me deu de presente. Pega ali, amor. A minha coisa que a minha sogra me deu. Aqui, minha sogra me deu, ótimo, né? Porque ela pegou com o ponto no mercado para preencher as compras. aí, tem a... o cartãozinho, tipo um cartão de... Mas fala, gente, aqui os cartãozinhos de... recarregado, né? Porque é cartão de ponto. Aí, como ela tinha o ponto, eu estava louca com isso aqui, gente. Ela pegou para mim, Olha que lindo. E é de marca, porque só é coisa boa de marca. Lindo, lindo. Vamos ver aqui. Agora tem um grande, porque aí eu quero pegar uns grandes. Vamos ver, para botar na mesa, né? Quando chegar uma visita, para botar cuidar na mesa. Aí eu... E me deu também a bunideira de água. Olha que bunideira linda, gente. Eu estava doida para comprar, porque a minha queimou. Aí eu queria muito comprar, menos mal que a gente não comprou, porque aí ontem ela foi lá, pegou e me deu de presente. E essa é pouca, é de inox. Está vendo? Porque eu gosto de fazer chá, antes de dormir, eu faço chazinho, aí eu pego, faço com a bunideira, de vez que ficar bunindo o chá ali, por aqui, e fazemos chá. Olha a delícia. É fio rápido e é lindo, é maravilhoso. Ela acertou, porque estava precisando, né? Ela pegou todos os dois com ponto. E aqui está, que eu quero nada, gente, Está murchou, para deixar ele cozinhar. Meu marido fica ali só se meter onde não é chamado, porque ele se mete, gente. Italiano é curioso, gosta de se meter na cozinha quando você está cozinhando. Tá vendo, gente, como fica, ó, tem que deixar cozinhar bem. Ó, Então, minha amiga, agora eu vou tirar todo o pimentão, né? Porque ele já está pronto e vou botar no prato. Estou tentando tirar aqui e gravando. Tá bom? Fico todo e boto no prato. Vou tirar todo o pimentão, agora eu vou botar as batatas, tá vendo? Cortei todo em rodelinha. Cobro ele todo. e deixo aí até cozinhar, tá bom? Aí a gente volta. Mostro vocês ele pronto. Então, gente, o marido Anki trabalha, o marido italiano tá vendo? Trabalha em casa. Estava aqui botando a louça posto. Tô com fome, porque ele tá com fome, hein? Porque tá quase pronta, gente, ó. Quase pronta não, tem que cozinhar a batata, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu, hein? Eu comei tudo precisinho. Tô quase pronta, tá vendo? Está prontinha a nossa peperonada com batata Isso aqui agora é o contorno da carne Agora eu vou fazer a carne Agora eu vou fazer esses três pifinhos aqui Como faz os italianos sempre Vou botar um pouquinho de óleo Gente, eu preciso de uma limpeza nessa casa Eu ainda não tive tempo de limpar a minha casa Vocês acreditam? Não tive tempo de limpar a casa Não, eu tive vontade mesmo Pega um prato pra mim, amor Eu esqueci De tacar o do alho, de tacar o dor O do alho aqui não era boa, meu Deus É, o do alho aqui não era boa, não foi? Metade já me sembrava Com essa carne aqui não é boa Porque ela encolhe, vê? É Vê que o corte da carne não é boa Vê como ela encolheu? Outro dia ele trouxe uma que era boa Grande, grande mesmo E deu água, tá vendo? E assim, gente, ó A gente se manda meio cru mesmo Deu água demais nessa carne Não ficou, Bela Vamos Prende Eu corto salineiro, salubi acupelouro E eu prendo o peixe de salineiro Antupane Se é italiano tem que ter Pau Pau Prende A peperonada, o bife, o pão E essa é a janta de hoje Essa é a janta, gente, a peperonada O pane, porque é italiano, hoje é pane E bon apetito Bon apetito Bonanotte, boa noite Bon apetito Tchau Até o próximo vídeo